Eu vou tirar uma parte só na camina. A turma, o tom do brilhante. E com vocês, o rei da nossa nave. Eu sou o coração de vermelho. Peraí, mãe. E o seu homem me manda mais. Vai, o braço. E aí, vai, o resto. Gustavo, então, por favor. E agora, nós. Mais que eu vou agora, o outro. Eu estou muito bem, que é muito fácil. Agora. Obrigado.